Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A melhor adaptação dos Vingadores é Herói, mas poderosos da Terra. Análise e subtextos. Lá no canal do Cérebro Espacial, bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse daí foi um dos vídeos mais pedidos no canal. Tem outros vídeos que também foram muito pedidos e eu estarei trazendo essa semana, mas por enquanto vamos assistir esse aqui comigo, beleza? Com certeza! Então na hora já, seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Então se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Bom, você que é inscrito também pode beijar, porque já teve gente inscrito aí perguntando se pode beijar a espada sem ser hater. Pode, pode, mas com amor. Então sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu! Não esquecendo antes de tudo, me sigam lá no Twitter e também no Instagram, tá aí na descrição. Twitter, arroba Matzila 616 e Instagram, arroba Matzila. Show! É sério, pausa o vídeo e chegue lá pra... Não, depois é isso aí. E também, vai ter um vídeo muito especial vindo aí e eu vou fazer uma revelação bacana nesse vídeo, então assistam, por favor. Show de bola! É muito tempo... Ah, e de novo eu esqueci, gente, eu estou fazendo ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo aqui. Tá rolando... Bom, rolando no dia que eu tava fazendo a live, né? Pra vocês hoje não é live, mas sim. Mas, como vocês estão vendo aí, vai aparecer o chat, o pessoal comentando, tava lá na roxinha, fazendo também essa live aqui. Se vocês quiserem assistir esses vídeos que eu faço antecipadamente, eu estarei fazendo lá primeiro e depois trazendo pra cá pro YouTube, beleza? É isso, vamos continuar. Um tempo em que éramos felizes sem nem mesmo saber o que viria pela frente. Quantas eras sombrias viriam nos atormentar. Mas, hoje não é dia de chorar pelos momentos ruins, e sim de celebrar as memórias perfeitas que foram criadas. Legal. Cara, esses vídeos dele são muito bons, cara. Ai, ai, cara, que saudade de aberturas assim, e não aquelas de 5 segundos que só mostram o título dos desenhos. Vingadores Unidos. Terra 8096 do universo Marvel. Ou, devo dizer, terra da melhor adaptação dos Vingadores já feita. Basicamente, o Liga da Justiça Sem Limites da Marvel. Sim, eu já começo o vídeo desse jeito pra deixar clara a minha opinião. Em 8 de outubro de 2008, a Marvel anunciou uma série animada com lançamento previsto pra outubro de 2010. Legal. Alguns meses antes do lançamento do filme dos Vingadores, que antes da compra da Marvel pela Disney, era previsto pra julho de 2011. Algo que muitos não sabem é que a maioria dos roteiristas e diretores da animação Wolverine e os X-Men fazem parte da produção desse desenho. E já confirmaram em diversas oportunidades que as duas animações partilham do mesmo universo. Muita coisa mudou na Marvel depois do anúncio do desenho. Em agosto de 2009, a Disney comprou a Marvel por mais de 4 bilhões de doletas. E o filme dos Vingadores foi adiado em um ano pra dar lugar aos filmes do Thor e do Capitão América. O que implica que, de certa forma, a primeira ideia pro filme dos Vingadores teria uma pequena inspiração no desenho. Ou o contrário. Então, se você quiser saber como mais ou menos seria esse filme, é só ver o desenho. Mas, como sabemos, o filme original é bem diferente. Enfim, em 22 de setembro de 2010, começa uma era. Uma era de maravilhas. Pra apresentar a série, a Disney lançou inicialmente na nossa aclamada recém-nascida Disney XD. Eu sei que vocês sentem falta do Jetix, tá bom? Diversos episódios apresentando individualmente cada um dos personagens dos Vingadores. Algo feito pelo MCU futuramente. Episódios e esses com títulos baseados no... Caraca, eu fiquei mó tempão aqui, peraí. Mó tempão aqui parado, praticamente, só conversando com o pessoal aqui no chat, pá, de boa aça. Não passou uma moto. Comecei a fazer a merda da gravação, moto cima pra baixo, baixo pra cima. Vindo descendo aqui, porra, né? Cássia, gente. Meu, brincadeira, né? E o cara tem que acelerar pra descer, mano. É muito idiota, meu. Quadrinhos, cada um iniciando com seus dilemas que serão carregados durante toda a série. Algo que ela sabe fazer de forma majestosa. É manter a personalidade e as preocupações dos personagens como temas constantes que afetam suas decisões. Como a desconfiança do Stark com a S.H.I.E.L.D. usando sua tecnologia por entender as intenções armamentistas do grupo por conta do seu passado sombrio vendendo armas, o que mostra que ele ainda tem arrependimentos e traumas do seu sombrio passado. E, inclusive, tentando ao máximo impedir os vilões sozinho pra acreditar que a responsabilidade é toda e somente dele por tudo que ele já fez e futuramente a S.H.I.E.L.D. querendo, inclusive, regulamentar os Vingadores, como acontece no arco da Guerra Civil. O Thor, com todo um plot envolvendo a Jane Foster e Asgard, com ele não querendo retornar pra sua terra natal pra proteger o nosso planeta e por ter uma rixa não resolvida com o seu pai, que é explorada nos últimos episódios da primeira temporada. Cara, até mesmo Pantera Negra é apresentado muito antes do MCU de forma super imponente e única, juntamente de Wakanda com uma nação absurdamente evoluída que ela é. Mano, até o Mimba-Ku aparece aqui. Além do meu personagem favorito da formação original no desenho, o Hulk. Sim, mano, o personagem mais sem graça do universo cinematográfico da Marvel, por ser meio vazio, mal adaptado e super nerfado e enfraquecido em relação à sua contraparte nos quadrinhos. Aqui a gente tem um Hulk absurdamente poderoso. Tipo, mano, olha essa cena do Bruce se transformando. Isso aqui é ouro, véi. Apresentando muito bem o aspecto raivoso do Hulk, sendo eu e o Banner duas consciências alternadas, tendo diálogos e monólogos juntos. Meio que como o médico e o monstro em que o personagem é baseado. Sendo o Hulk um ser consciente que, inclusive, se exila da humanidade em diversos momentos por medo de ser visto como um monstro e é genuinamente um ser bondoso. Ambos partilham do mesmo corpo, mas tem personalidades e consciências diferentes. Ou seja, o Hulk é consciente sozinho, tem seus próprios pensamentos e decisões, com o Banner aceitando muito mais facilmente a sua contraparte. Por entendê-la de forma mais profunda. Algo que os filmes falham demais em mostrar, mesmo que eles tenham tentado em Ultimato, numa cena que nem aparece no filme. E olha, fazer esses personagens dos filmes gostáveis é um mérito dessa série. Como o próprio Gavião Arqueiro, que é um dos personagens mais chatos do MCU e, por causa do Jeremy Renner, sendo um dos melhores personagens dentro do plot da série. Onde ele tenta provar sua inocência após ser visto injustamente como um membro da Hydra, depois de ser traído pela Viúva Negra. Ou também o próprio Homem-Formiga, que aqui, velho, ele é incrível. Tipo, mano, ele lutando é maravilhoso. Eles conseguiram unir o aspecto dele ficar gigante, dele ficar pequeno, em um único poder, o que fica muito incrível. Tem o episódio do Capitão, que replica todo um estilo de filme de guerra, meio que Splatoon ou Apocalipse Now. O que mostra que, além da história, os criadores estavam preocupados com ambientação, clima, tom e outros aspectos que montam uma boa adaptação. Com, inclusive, o Wolverine aparecendo nesse episódio, bem escondidinho. Você achou que eu não tinha... Senhor, dá-me paciência. Visto, eu vi sim. Apresentando ali um dos maiores vilões da temporada, o Kang, mano. Um que... Tu já viu ali nos filmes? Não? Não, não viu. Mas ele tá aqui. Basicamente, a linha temporal do Kang foi destruída pelo fato do Capitão América ter sobrevivido à sua morte e aparecido no século XXI. Cara, olha esse nível de complexidade. Eu acho ele um vilão com uma ótima motivação, que supera aquela motivação clássica de blá, 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 dominação global. Tudo desde o começo vai sendo construído, com, inclusive, o Ultron já sendo citado no episódio 8. Mesmo só aparecendo lá no 22º episódio como vilão de fato. Depois dessas apresentações, foi lançado um episódio unindo todos esses heróis, que continuam as tramas dos episódios solo. Mas acabam se cruzando aqui de forma genial e muito bem construída, trazendo a formação original da equipe, que trazia o Homem-Formiga e a Vespa incluídos. O que eu mais curto dessa animação é como ela traz dos personagens mais conhecidos da editora, até os mais... Pera, quem é esse cara mesmo? Tipo, o Homem-Absorvente. Não é isso que você tá pensando, mente de quinto ano. O líder, o Zola, a Madame Hidra, o Zemo, o Gente Wu, velho. A Gente Wu, aquele lá de WandaVision. E muitos outros. Cara, vou dar só uma pausa aqui pra falar uma coisa em relação a isso aí. Mano, esse desenho eu não assisti também. Cara, tem muito desenho bom que eu deixei de assistir, mano. Mas só que assim, esse daqui foi de quando? Quem falou? Acho que é de 2008. Se foi isso mesmo. Pô, foi na época que eu comecei a trabalhar a rodo, tá ligado? Então assim, eu não tinha tempo nem pra mim. E também eu fazia parte da Universal. Então, bom, era complicado. Então tinha muita coisa que eu deixei de assistir. Entre animes, desenhos, como esse da Marvel. Na verdade, Marvel, mano, eu só fui conhecer mesmo através do primeiro filme do Homem de Ferro. Com o Robert Downey Jr. maravilhosamente lá interpretando o Homem de Ferro. Eu só fui conhecer, conhecer modo de dizer. Porque, mano, de Marvel eu ainda tenho muita coisa pra conhecer de personagens. O que eu conheço hoje de Marvel é só o que eu vejo nos filmes. E eu sei que não é nem, sei lá, de repente nem 10%, nem 5% se bobear das coisas que estão nos quadrinhos ou em animações. Então assim, é muito maneiro eu ver esse vídeo aqui do Cérebro Espacial falando desses desenhos. Quando eu vejo aqui, eu vejo como uma recomendação pra mim, tá ligado? E já, mano, cara, eu tenho esse pra ver agora. Esse daí pra assistir. Eu tenho agora o Homem-Aranha que ele falou, aquele melhor adaptação do Homem-Aranha. Mano, daqui a pouco eu não vou ter tempo pra nada. Porque ele tá me dando tanta recomendação aqui que eu tô com vontade de assistir, tá ligado? Esse aspecto, junto do traço e das cores, traz um sentimento muito Jack Kirby. Colorido, fantástico, com situações absurdas de terras paralelas, seres cósmicos e visões belíssimas do universo. Da forma mais colorida, exagerada possível, com os trajes sendo os trajes clássicos mesmo. Sem adaptações realistas, é só o tosco pelo tosco mesmo. Unido todos os núcleos da Marvel, seja o mágico, cósmico, humano, algo vindo diretamente dos quadrinhos. Ver esse desenho é quase como ler um quadrinho animado, quem faz a série ter todo um ideal heróico e otimista do começo da era de ouro dos quadrinhos. Tipo o Superman de 1978, refletindo até na trilha sonora épica inspiradora da série. A série, por se basear nos quadrinhos e não nos filmes, traz esse estilo próprio que eu sinto tanta falta nas animações atuais. Que preferem seguir o tom realista dos filmes e não o tom fantasioso e incrível que uma animação tem o maior potencial pra explorar. Os episódios alternam entre cenas de ação de magnitudes absurdas como essa do Graviton ou momentos mais intimistas e isolados. Mas mano, as cenas são emocionantes de verdade, nível filme mesmo. Cada storyline é nível um filme dos Vingadores e é como ver um filme da equipe toda semana. O MCU sonha com isso aí. Como qualquer grupo, eles possuem conflitos. Conflitos bobos, desde personalidades que não se combinam até coisas sérias. Mas precisam encontrar formas de subverter esses problemas e se entenderem. Tudo que faz uma série de equipe funcionar é a química entre os personagens e como eles não só se combinam, mas se completam. Não só em batalha, mas em seus dilemas e problemas também. Um ajudando o outro a superar. Provando que existe uma motivação pra equipe existir. Não só pra salvarem o mundo ou pra ter uma equipe legalzinha existindo. Mas pra salvar a si mesmos também. Torná-los completos. Como a equipe é auxiliando o Capitão a se adaptar no século XXI das melhores maneiras possíveis. Cada um ali representa uma parte de um quebra-cabeça. Vespa sendo o coração do grupo. O Capitão é a moral, ética e justiça. Hank é a compreensão. Tony é a razão. Hulk... O Hulk... Mas além dessas coisas boas, muitos têm seus problemas. Como a arrogância do Tony, que acaba fazendo um homem se tornar um monstro e sendo julgado pelo Hank. Não ser egoísta, egocêntrico, ambicioso. O que eu faço é pra ajudar as pessoas. O Hulk faz é tentar arrumar a bagunça que você fez. Por seu passado armamentista. Mesmo que as intenções dele fossem as melhores. Eu vi as tecnologias brilhantes. Eu queria trabalhar com ele. Salvar o que ele construiu. Tudo o que eu queria era ajudar. Engraçado, ver o Homem de Ferro com essa voz aí, que na verdade é a voz do Gavião Arqueiro nos cinemas, é estranho. Mas sei lá, eu gosto de dublar esse cara, acho muito maneiro. Ou o Hank criando o Ultron e colocando o mundo em risco por se preocupar com a violência que os Vingadores agem na forma de derrotar os vilões. Já que ele acredita na reabilitação deles. O que leva ele à loucura futuramente, fazendo ele criar uma segunda personalidade chamada de Jaqueta Amarela. Que é extremamente violento com os vilões. Um total contrário do que ele era anteriormente. Tá legal, olha só. O que diferencia os Vingadores da Liga da Justiça é que eles são uma equipe imperfeita, formada por pessoas problemáticas, pessoas falhas. Um grupo que tinha tudo pra dar errado, mas que através da vontade de fazer o certo, faz com que eles se mantenham juntos. Se tornando uma equipe extremamente funcional, com dinâmicas em dupla também, sendo ótimas como o Hulk e o Gavião. O Capitão e o Tony. Mas o mundo mudou, Capitão. A vida tá mais rápida do que nunca. Inclui treinamento e preparação? É melhor você desacelerar um pouco. O Hank e a Janet. Eu estou bem. Ah, mas eu preciso de um favor. Tem os mercenários lá na praia, eu encolhi eles. Dá pra você evitar que as formigas os comam? Valeu. Vamos comê-los. A série não se preocupa em apresentar personagens não tão conhecidos dos quadrinhos. Na verdade, mano, os criadores adoram fazer isso aqui. Apresentando a Sword, sim, aquela da WandaVision. Todo o núcleo de personagens do Thor, a Lady Sif e o Bill Hyde. Poxa, ele tá falando toda hora de WandaVision. Infelizmente, eu não tenho como ver WandaVision, porque eu não tenho a Disney Plus. E, mano, no momento não dá nem pra assinar, cara. Ah, eu tô com muita conta pra pagar, meu Deus. Explorando muito na mitologia nórdica de forma profunda. Queria muito ver. Algo que os filmes nunca fizeram por se focarem somente em Asgard e Midgard e esquecerem a parte maluca da existência dos Nove Reinos. Então a série constrói momentos épicos envolvendo toda essa mitologia e os mortais vingadores. De personagens, essa série entende. Ela apresentou Máquina de Combate, o Visão Original, o Punho de Ferro, o Luke Cage, Scott Lang com a Mãe e Formiga, Guardiões da Galáxia, o Galactus, Soldado Invernal, Arautos do Galactus, o Homem Púrpura, Super Skrull, Doutor Destino e o Quarteto Fantástico. Caraca, mano. Um grupo que a Marvel ignorou por anos. E aqui teve um episódio próprio que mostra maravilhosamente a personalidade de todos em família. A segunda temporada é a combinação de todo o amor nerd em um só lugar. É impressionante como os idealizadores conhecem e respeitam os personagens. Não só os dos Vingadores, mas todos os outros. Cara, eu juro, se tivesse um filme do Quarteto, eu queria que fosse exatamente como é nessa série. Tem até os novos Vingadores liderados pelo Homem-Aranha, com a participação do Wolverine. Cara, tem uma coisa melhor do que essa. Não, tem uns quadrinhos. Tranquilo, vê essa série. Ela tem tudo. Ela trabalha diversos arcos e sagas épicas dos quadrinhos, como eu disse. Tem o Ultron, tem a Hydra, tem a IMA, tem a Zona Negativa, explorando o núcleo cósmico da Marvel. O Kang, que tem episódios incríveis. E, inclusive, a minha plotline favorita, os Skrulls, que já vão sendo apresentados desde o episódio com o Marvel. É, o Marvel tá aqui também. Com o conflito entre os Kree e Skrulls sendo recontado no maior estilo psicodélico espacial do Jack Kirby. Caraca, mané. Muito antes do filme do Capitão Marvel. E, inclusive, cara, ela tá aqui como Miss Marvel. Mas, sim, é a nossa Carol Danvers, tão poderosa quanto no MCU. Cara, é muito massa ver ela lutando. Os Skrulls já são apresentados na primeira temporada como infiltrados na Terra, mesmo que só fosse ser explorado na segunda temporada. Jogando pequenas pistas que deixam os telespectadores na expectativa. Com personagens realmente importantes do universo Marvel sendo Skrulls, como nos quadrinhos, mostrando toda a paranoia de ter esse grupo alienígena infiltrado na Terra. Ai, caraca. A gente tem os jogadores lutando entre si, o que acaba desestabilizando o grupo, já que sem confiança não há grupo que permaneça unido. Como eu disse no vídeo do Espetacular Homem-Aranha, consequências são um aspecto que torna algo mais realista possível. E não todo aquele estilo sombrio do Zack Snyder, por exemplo. A saga Skrull tem reais consequências que perduram por diversos episódios, mesmo depois da derrota dos Skrulls. Spoiler, viu gente? Eu tô avisando. Se você não quiser saber, pode pular essa parte. Então, enfim. Bom, eu vou assistir assim mesmo o que você vai falar, porque eu não sei se eu vou começar a assistir agora. Então, com certeza, se eu não for conseguir assistir agora ou essa semana, eu vou esquecer. Então, é isso. Favorito e surgiu uma aranha que apresenta o nosso querido e amado escalador de paredes. Errou, errou de novo, errou. Peraí, quantos braços você tem? Inicialmente, ele tinha sido dublado pelo dublador Josh Keaton, que dublou Homem-Aranha em Espetacular Homem-Aranha. Já que a ideia dos criadores é que esse Homem-Aranha fosse uma continuação espiritual do Homem-Aranha de Spec. Mas a Disney, em toda a sua burrice, decidiu redublar com o Drake Bell no lugar, por conta dele ser o dublador de Ultimate Spider-Man. Enfim, essa com certeza é uma das melhores adaptações do Aranha. Ele é humilde, tem o sinal aranha, tem piada, tem cena dele segurando alguma estrutura desabando, simplesmente maravilhoso. Ele é admirado pelo Capitão América. Aqui o Capitão é visto como um traidor, depois que o Skrull fez coisas duvidosas em seu lugar. O que faz ele se compadecer com o Homem-Aranha, que é massacrado pela mídia continuamente. E nesse episódio tem toda essa discussão sobre como a mídia pode ser mentirosa. Aqui existe todo um discurso e uma mensagem sobre como a verdade sempre vai prevalecer. E que vale muito mais que suas ações sejam boas do que a opinião das pessoas sobre você. O que importa é o que vem de dentro. E cara, isso é uma mensagem linda. Nossa. Tipo, olha esse discurso do Capitão. Capitão América salva Nova York do Homem-Aranha e da Irmandade da Serpente? Tá brincando comigo? Quem você salvou sabe a verdade. Eu sei a verdade. E a verdade sempre vai prevalecer. É, claro. Brabíssimo. Tudo isso prova como esse desenho tem um universo compartilhado tão mágico quanto o do MCU. E que tinha muito potencial. De inclusive ter as suas ramificações e outras séries. Porque ele era construído pra ser cada vez mais único e extenso. Não uma cópia. Não sem significado. Mas sim o que os quadrinhos sempre foram. Épicos com significado, com momentos emocionantes, com lições de vida. Uma construção minuciosamente pensada. O carisma dos personagens, a magia, o heroísmo, o universo. Muito coração, muita paixão envolvida. E é isso que faz algo especial. Cara, eu vou deixar uma mensagem aqui pra vocês. Em tudo que vocês forem fazer na vida. Exatamente. Porque se houver paixão, pode ter certeza que o que for sair, seja lá o que for, vai ser feito com excelência e entusiasmo. O que torna tudo mais mágico. Esse é o ingrediente especial de tudo que é bom. Porque, cara, são fãs fazendo conteúdo pra fãs. Não tem como dar errado. Mas é, sempre tem algum engravatado que esquece que paixão é o melhor ingrediente pra estragar todo o futuro brilhante e mágico que a série planejava trazer numa temporada seguinte. E bom, isso fica pra outro vídeo. Se vocês quiserem, é claro. Mas pra hoje, fica só a lembrança. A lembrança de coisas que não voltam. Mas quer saber? Elas não deixam de ser maravilhosas por isso. Não, por estarem ali, por existirem, elas ainda estão vivas, brilhando, iluminando o mundo dos fãs. Os verdadeiros e únicos Vingadores. Os heróis mais poderosos da Terra. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Bom, tá aí, mitos. Esse daí foi o nosso querido Eman do Agente lá do canal do Cérebro Espacial. Muito boa a análise dele aqui em relação aos Vingadores. Como falei e repito, me deixou com muita vontade de assistir esse desenho. E, cara, mano, eu tô surpreso com o nível de qualidade aqui dessa animação que eu acabei de assistir. Alguns trechos, no caso. A parte do Homem-Aranha segurando lá aquela estrutura. Eu vi aquele detalhe lá do traço. Mano, ficou muito da hora. Eu gostei muito, muito bonito mesmo. E, mano, ele só me deixou... Só te sou a minha vontade de assistir. Eu gosto de desenho, cara. Eu gosto muito de assistir desenho. E eu meio que tô pegando os desenhos que eu não consegui assistir naquela época. Tentando assistir alguns hoje. Eu vou tentar assistir aqui do Homem-Aranha. Eu vou tentar assistir esse também. Eu não vou falar... Por isso que eu falei, por exemplo, que eu não vou assistir agora. Porque eu já tô assistindo coisa pra caramba. Eu já tô assistindo Nanatsu. Eu tô assistindo Jujutsu. Tô assistindo uma série que é o The Office. Que é na Amazon Prime. Que eu tô assistindo lá. Então, se eu pegar mais uma coisa pra assistir, cara. Vai ser muita coisa pra ver. E, de repente, eu não vou ter tempo pra poder entender legal ali. Então, eu quero pegar uma coisa pra poder pegar até o final. E assistir até o final. Não sei se esse também tem na Netflix. Eu sei que o Homem-Aranha, aquele que ele fez... O vídeo que a gente fez do... O react que eu fiz, perdão. Do Homem-Aranha, que o Cérebro Espacial falou. Vocês falaram nos comentários que tem na Netflix. Show de bola. Já me ajudou. Vou ver também se esse tem. Não sei se vocês puderem falar também depois aí se tem na Netflix também. Show de bola. Quero deixar aqui novamente meus parabéns ao Carro Cérebro Espacial. Tá muito bom o seu conteúdo. O que você falou no final, meio que me identifiquei. Que é quando você faz as coisas com paixão. Você consegue fazer com excelência. Cara, é uma das coisas que eu tento trazer pra mim aqui no meu canal. Eu gosto muito, muito mesmo de fazer o que eu faço aqui. De assistir vídeo com o pessoal. Eu gosto de editar. Eu gosto de trazer coisas que é a presente aqui pra outras pessoas. Assim, de uma forma que vai me ajudar a alegrar o dia da pessoa. Opa, apareceu alguém aqui. É o Ian Trasman. 9. Tá me seguindo lá na roxinha. Salve aí pra você. Eu fico... Essa é a minha filosofia. Eu tento colocar isso pra mim. De fazer o melhor. De trazer da melhor forma possível um conteúdo pra vocês. De react, gameplay e tal. Eu sempre tô tentando me reinventar. Vocês viram aí que eu fiz uma intro nova. O layout do canal mudou. O logo do canal mudou. A capa do canal mudou. Eu sempre tô trazendo... Tento trazer de formas que eu consiga agradar vocês. Porque, mano, é o que eu gosto e amo fazer. Quando você falou isso daí, mano, eu me identifiquei muito. Suas reflexões são muito boas e você tá de parabéns, cara. Eu só espero sucesso pra você, beleza? Então, é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo do canal do Cérebro Espacial estará na descrição pra vocês irem dar uma ajuda pra ele também. Deixem nos comentários outros vídeos dele e também de outros canais que vocês querem que eu assista. E aqueles que tiver mais likes e ups é o que eu estarei assistindo com vocês, beleza? Então é isso. Tá combinado. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu.